Agora você verá até o Mickey em Português e São Paulo, lateral esquerdo Isidoro levantou, a zaga rebateu mal e Anéas ficou com a sobra. Ele tocou no canto esquerdo de Valdir Pérez, 1 a 0 Luz a sobre o São Paulo. Mas o tricolor empata, Sérgio Américo cobrou falta, o centroavante Mickey, que vive hoje em Camuriú. Ele que jogaria também pelo Fluminense, tocou de cabeça no canto direito de Ado, tudo igual, 1 a 1. Aliás, primeiro o Mickey jogou no Fluminense, depois no São Paulo Futebol Clube. O tricolor vira, depois do passe do Mickey, Bezerra é derrubado na área, pênalti marcado por Romualdo Arquifilho, o fininho. O volante Chicão Paulada cobrou e fez. Ado, irritado com o árbitro, saiu correndo, reclamou muito e foi expulso de campo. Ado, o reserva de Félix na Copa de 70. No final do jogo, a Luz chegou ao empate também, cobrança de pênalti. Enéas recebeu de Badeco e foi derrubado por Bezerra. A Dilton, lembra dele? A Dilton bateu e converteu. Dia 11 de julho de 76 no Clacaembu. Bom jogo, portuguesa 2, São Paulo 2. Boa noite.